Hoje um dia muito importante, 1º de maio, dia do trabalhador e nós estamos aqui na paróquia do patrono do trabalho, São José. Paróquia de São José, aqui no bairro do Sumaré, na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Cedo pela manhã, 1º de maio, olha a relíquia. Essa igreja fica aqui em cima do alto, o ponto mais alto aqui do bairro do Sumaré. Local privilegiadíssimo, haja vista que lá do bairro das Pedrinhas, lá próximo à Ponte Oton de Alencar, a gente vislumbra essa igreja que fica em cima de um alto. Nossa homenagem a todos os devotos de São José. Vamos nos aproximar aqui cada vez mais, para mostrar para os senhores essa relíquia. O paróquio daqui então, o padre Lucas Moreira, tem uma dedicação intensiva a essa paróquia. É extensa, abrange inclusive o distrito do Bonfim. Hoje teremos uma grande cavalgada em homenagem ao patrono do trabalho, São José. Agora mesmo, nesse exato momento, está acontecendo uma missa presidida pelo padre Lucas Moreira. Muitos devotos de São José, aqui no momento, acompanhando esta missa. Olha aqui os degraus, muito bonita, as adjacências, aqui no bairro do Sumaré. Um bairro agradável. Um bairro agradável. Maravilha. Exato momento aqui, acontecendo uma missa, está sendo presidida pelo padre Lucas Moreira. Mostrar um pouquinho aqui, a nave central. E da paróquia, que da paróquia do Sumaré, muitos devotos de São José, acompanhando a missa, alusiva ao patrono do trabalhador. E da paróquia, que da paróquia, que da paróquia do Sumaré, muito bonita. Felizmente, existe a vida, a nave central. Nossa homenagem a todos os devotos de São José. E daqueles que estão no mundo da perda, daqueles que mantêm-se no perigo. De maneira que isso não é central da erro, mas é para nós também o desafio. E é para nós também o amor do Senhor, de todos nós, apagados, apontados, para que essa é a desigualdade ao mundo. Para que nós tenhamos uma sociedade menos desigual, mais justa. A política, a gente falando, o cristão é aquele que vai se enviar para que nós tenhamos uma melhor qualidade da vida. Felizmente, o Leifão, a gente tem um teólogo, a gente tem um teólogo, a gente tem um teólogo. O que é o devoto do patrono do trabalho. Feliz dia do trabalho e bênçãos a todas as famílias aqui do bairro do Sumaré. Um abraço e muito bom dia.